Ar Aire De praia Tigela Ponte Ponte Acampamento Acampar Comprar Brillante Grande Banco Banco Baño Banheira Banho Banheira Ar Ar Aire De praia De praia Playa Tigela Tigela Cuenco Ponte Ponte Puente Acampamento Acampamento Acampar Comprar 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 itter Brand Gran Grande Grande. Banco. 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 Baño. Baño. Bañera. Ar. Aire. Ar. Aire. Praia. Playa. De praia. Playa. Tigela. Cuenco. Tigela. Cuenco. Ponte. Puente. Ponte. Puente. Acampamento. Acampar. Acampamento. Acampar. Comprar. 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 Banco 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 Baño Bañera Baño Bañera Bebe 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 Aeroport Aeropuerto Aeropuerto Apartamento 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 Otono 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 Meçã Manzana Meçã Manzana Entre 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 Album 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 Sobre Acerca de Sobre Acerca de Haja Acto Haja Acto Através Através de Através Através de Bebe 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 Aeropuerto Acerca de Apartamento Acerca de Otono Otono Meçã Meçã manzana entre 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 álbum 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 sobre sobre acerca de haja haja acto através 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 de bebe 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 Participativa Aeropuerto Aperto Apartamento 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 Outono Outono Mesã, manzana, mesã, manzana, entre, 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 álbum, 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 sobre, acerca de, sobre, acerca de, haja, acto, haja, acto, através, através de, através, através de, tarde, 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 endereço, dirección, endereço, dirección, receoso, temeroso, receoso, temeroso, depois de, depois, depois de, depois, novamente, outra vez, novamente, outra vez, era, anos, atrás, hace, atrás, hace, todos, 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 ao longo, a lo largo, ao longo, a lo largo, sempre, 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 tarde, 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 endereço, endereço, Direcção Recioso Temeroso Depois de Depois de Depois de Novamente Novamente Outra vez Era Era Años Atrás Atrás Hace Todos 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 Ao longo Ao longo A lo largo Siempre 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 Tarde 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 Indireço Dirección Indireço Dirección Recioso Temeroso Recioso Temeroso Depois de Después Depois de Después Novamente Otra vez Novamente Otra vez Era Años Era Años Atrás Hace Atrás Hace Todos 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 Ao longo A lo largo Ao longo A lo largo Siempre 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 I I I I I Bravo Enojado Bravo Enojado Responda Responder Responda Responder Qualquer Alguna Qualquer Alguna Braço Brazo 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 Por aí Alrededor Por aí Alrededor Chegar Llegar Chegar Llegar Como 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 Pergunt Pedir Pergunt Pedir A A A A I I I Bravo 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 Enojado Responda 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 Responder Qualquer Qualquer Alguna Braço 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 Por aí Por aí Alrededor Chegar Chegar Llegar Como 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 Pergunt 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 Pedir A A A A I I I I I I O I I I I I I I Enojado. Responda. Responder. Responda. Responder. Qualquer. Alguna. Qualquer. Alguna. Braço. Brazo. Braço. Brazo. Por aí. Alrededor. Por aí. Alrededor. Chegar. Llegar. Chegar. Llegar. Como. 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 Pergunte. 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 Atrás De volta Atrás Mal Malo 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 Bolsa Bolso Bolsa Bolso Bola 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 Balão Globo Balão Globo Banda 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 Banco 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 Cesta 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 Tia Tia Longe 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 Lejos De volta De volta Atrás Mal 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 Bolsa 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 Bola 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 Balão Balão Globo Banda 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 Banco 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 Cesta 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 Tía 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 Longe Lejos Longe Lejos De volta Atrás De volta Atrás Mal Malo 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 Bolsa Bolso 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 Bola 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 Balão Globo Balão Globo Banda 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 Banco 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 Cesta 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 Estar Ser Estar Ser Estar Urso Oso Urso Oso Lindo Hermoso Lindo Hermoso Por qué Por qué Por qué Por qué Turnarse Volverse Turnarse Volverse Cama 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 Inicio Empezar Inicio Empezar Sino Campana Sino Campana Abaixo Abajo Abaixo Abajo Ao lado Junto a Ao lado Junto a Estar Estar Ser Urso 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 Rosso Lindo 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 Hermoso Por qué Por qué Por qué Tornarse Turnarse Tornarse Volverse Volverse Cama 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 Inicio 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 Empezar Sino 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 Este Cama Lindo Así �� La Estar officer F USA Ser. Urso. Oso. Urso. Oso. Lindo. Hermoso. Lindo. Hermoso. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tornar-se. Volverse. Turnar-se. Volverse. Cama. 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 Inicio. Empezar. Inicio. Empezar. Sino. Campana. Sino. Campana. Abaixo. Abajo. Abaixo. Abajo. Ao lado. Junto a. Ao lado. Junto a. Bicicleta. 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 Pássaro. 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 Aniversário. Cumpleaños. Aniversário. Cumpleaños. Preto. Negro. Preto. Negro. Golpe. Golpe. Soplo. Soplo. Golpe. Soplo. Azul. 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 Borda. Tablero. Borda. Tablero. Barco. 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 Bote. Corpo. Cuerpo. 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 Livro. Libro. Livro. Libro. Bicicleta. 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 Pássaro. Pássaro. Pájaro. Aniversário. Aniversário. Cumpleaños. Preto. Preto. Negro. Golpe. Golpe. Soplo. Azul. 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 Borda. Borda. Tablero. Barco. Barco. Bote. Corpo. 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 Cuerpo. Livro. Livro. Libro. Bicicleta. 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 Bicleta. 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 Gop Soplo Gop Soplo Azul 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 Borda Tablero Borda Tablero Barco Bote Barco Bote Corpo 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 Livro 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 Garrafa Botella Garrafa Botella Caixa 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 Teroto Ninho Teroto Ninho Pão Um pan Pão Um pan Pausa Descanso Pausa Descanso Café De manhã Desayuno Café De manhã Desayuno Trazer Traer Trazer Traer Irmão 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 Castanho Marrón Castanho Marrón Marrón Escova Escova Cepillo Escova Cepillo Garrafa Garrafa Botella Caixa 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 Um pan. Pausa. Descanso. Café da manhã. Desayuno. Trazer. Trazer. Irmão. 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 Castanho. Castanho. Marrón. Escova. Escova. Cepillo. Garrafa. Botella. Garrafa. Botella. Caixa. 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 Teroto. Ninho. Teroto. Ninho. Pão. Jumpan. Pão. Jumpan. Jumpan. Pausa. Descanso. Pausa. Descanso. Pausa. Café da manhã. Desayuno. Café da manhã. Desayuno. Trazer. Traer. Trazer. Traer. Irmão. Irmão. Hermano. Irmão. Hermano. Castanho. Marrón. Castanho. Marrón. Escova. Cepillo. Escova. Cepillo. Construir. 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 Queimar. Quemar. 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 Ónibus. Autobús. Ónibus. Autobús. Ocupado. 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 Mas. Pero. Mas. Pero. Mas. Mas. Manteiga. Mantequilla. Manteiga. Mantequilla. Botão. 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 Por. 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 Tchau. Adiós. Tchau. Adiós. Calendário. 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 Construir. 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 Queimar. Queimar. O ônibus. O ônibus. Ónibus. Autobús. Ocupado. 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 Mas. Mas. Opruntos. Pero. Manteiga. Opa. Mantequilla. Bonso. Banho. Opa. Parliament. Boton. Por. Por. Ped runwayo. Adiós. Calendário. Calendário. Construir. 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 Queimar. 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 Ónibus. Autobús. Ónibus. Autobús. Ocupado. Ocupado. Mas. Mas. Pero. Mas. Pero. Mantaiga. Mantequilla. Mantaiga. Mantequilla. Botão. 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 Por. 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 Tchau. Adiós. Tchau. Adiós. Calendário. 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 Bolo. Pastel. Bolo. Pastel. Ligás. Llamada. Ligás. Llamada. Câmara. 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 Teto. Techo. Teto. Techo. Igreja. Iglesia. Igreja. Iglesia. Cidade. Ciudad. Cidade. Cidade. Antes. Antes de. Antes. Antes de. Computador. Computadora. Computador. Computadora. Sombrio. Oscuro. Sombrio. Oscuro. Viado. Ciervo. Viado. Ciervo. Bolo. 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 Pastel. Ligás. Ligás. Llamada. Câmara. 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 Teto. 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 Techo. Igreja. 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 Iglesia. Cidade. Cidade. Ciudad. Antes. 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 Antes de. Computador. 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 Sombrio. 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 Oscuro. Viado. 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 Ciervo. Bolo. Bolo. Pastel. Bolo. Pastel. Ligás. Llamada. Ligás. Llamada. Câmara. Cámara. 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 Teto. Techo. Teto. Techo. Igreja. Iglesia. Igreja. Iglesia. Cidade. Cidade. Ciudad. Cidade. Ciudad. Antes. Antes de. Antes. Antes de. Computador. Computadora. Computador. Computadora. Computadora. Sombrio, oscuro, sombrio, oscuro, viado, ciervo, viado, ciervo, cofinho, delfim, cofinho, delfim, dirigir, conducir, dirigir, conducir, terra, 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 família, 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 fazenda, granja, fazenda, granja, chão, piso, chão, jardim, 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 portão, 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 grama, hierba, grama, hierba, tier, tener, tier, tener, cofinho, cofinho, delfim, dirigir, dirigir, conducir, terra, 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 família, 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 fazenda, 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 granja, chão, chão, jardim, 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 portão, 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 grama, grama, hierba, tier, 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 Dirigir, conduzir, terra, 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 família, 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 fazenda, granja, fazenda, granja, chão, piso, jardim, 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 portão, 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 grama, hierba, grama, hierba, ter, tener, ter, tener, grupo, 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 uva, 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 vidro, baixo, vidro, baixo, diversão, divertido, diversão, divertido, amiga, amigo, amiga, amigo, cuidado, 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 transportar, llevar, transportar, portar, llevar, cassete, 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 gato, 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 Pugás, captura, pugás, captura, grupo, 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 uva, 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 vidro, vidro. Baixo. Diversão. Diversão. Divertido. Amiga. Amigo. Cuidado. 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 Transportar. Llevar. Cassete. 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 Gato. Gato. Pugás. Pugás. Captura. Grupo. 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 Uva. 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 Vidro. Baixo. Vidro. Baixo. Diversão. Divertido. Diversão. Divertido. Amiga. Amigo. Amiga. Amigo. Cuidado. 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 Cuidado Captura Pugás Captura Centro Centrar Centro Centrar Cadeira Silla Cadeira Silla Gis Tiza Gis Tiza Mudança Cambio Mudança Cambio Barato 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 Queijo 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 Frango Pollo Frango Pollo Criança Niño Criança Niño Pauzinho Palillo Pauzinho Palillo Clás Clase Clás Clase Centro Centro Centrar Cadeira 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 Cilla Gis Gis Tiza Mudança Mudança Cambio Barato 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 Cais 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 Queijo Frango Frango Pollo Criança 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 Palazinho Palazinho Palillo Clás 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 Cláse Cláse Centro Centrar Centro Centrar Centrar. Cadeira. Silla. Cadeira. Silla. Gis. Tiza. Gis. Tiza. Mudança. Cambio. Mudança. Cambio. Brato. Barato. 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 Queijo. 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 Frango. Pollo. Frango. Pollo. Criança. Niño. Criança. Ninho. Palzinho. Palillo. Palzinho. Palillo. Classe. 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 Colega de classe. Companheira de classes. Colega de classe. Companheira de classes. Escalar. Subida. Subida. Escalar. Subida. Relógio. 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 Perto. Cerrar. Perto. Cerrar. Rompas. Rompas. Ropa. Rompas. Ropa. Nuvem. Nube. 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 Casaco. Capa. Casaco. Capa. Café. 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 Mueva. Acunhar. Mueva. Acunhar. Frio. 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 Colega de classe. Colega de classe. Companheira de classes. Escalar. Escalar. Subida. Relógio. 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 Perto. Perto. Cerrar. Rompas. Rompas. Ropa. Nuvem. Nuvem. Nube. Casaco. Casaco. Capa. Café. 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 Moeda. Moeda. Acunhar. Frio. 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 Colega de classe. Companheira de classes. Companheira de classes. Escalar. Subida. Escalar. Subida. Relógio. 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 Perto. Cerrar. Cerrar. Rompas. Ropa. Rompas. Ropa. Capa. Nuvem. Nú�. Núbe. Núbe. Casa couro. Capa. Casaco Capa Café 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 Mueva Acuñar Mueva Acuñar Frio 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 Venha Venha Ven Cozinhar 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 Legal Guay Legal Guay Cópia de Duplo Cópia de Duplo Canto Esquina Canto Esquina Contagem Contar Contagem Contar Paiis País 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 Corso Corso Curso Corso Corso Primo Prima Primo Prima Prima, tampa, cobrir, tampa, cobrir, venha, 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 bem, cozinhar, 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 legal, legal. Guai, cópia de, cópia de, duplo, canto, canto, esquina, contagem, contagem, contar, país, país. Curso, 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 primo, primo, prima. Tampa, tampa, cobrir, venha, 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 cozinhar, 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 legal, guai, legal, guai, cópia de, duplo, cópia de, duplo, canto, esquina, canto, esquina, contagem, Contar, contagem, contar, contagem, contar, país, 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 país. Curso, 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 primo, prima. Primo, primo, prima. Prima, tampa, cobrir, tampa, cobrir, tampa, cobrir, vaca, 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 giste cera, lápiz de color, giste cera, lápiz de color, creme, Crema, creme, crema, crema, cruz, cruzar, cruz, cruzar, choro, llorar, choro, llorar, copo, vaso, copo, vaso, cortina, cortina, cortina. Cortar, 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 dança, 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 perigoso, peligroso, 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 Vaca Gist-sera Gist-sera Lápiz de color Creme Creme Crema Cruz Cruz Cruzar Choro Choro Llorar Copo Copo Baixo Cortina 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 Cortar 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 Dança 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 Perigoso 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 Peligroso Vaca 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 Gist-sera Lápiz de color Gist-sera Lápiz de color Creme 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 cruz, cruzar, cruz, cruzar, choro, llorar, choro, llorar, copo, vaso, copo, vaso, cortina, 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 cortar, 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 dança, 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 perigoso, Peligroso, perigoso, peligroso, encontro, fecha, encontro, fecha, filha, hija, filha, hija, dia, 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 muerto, 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 círculo, 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 profundo, 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 mesa, escritorio, mesa, escritorio, discar, marcar, discar, marcar, diario, 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 diccionario, 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 Encontro. Encontro. Fecha. Filha. Filha. Hija. Dia. 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 Morto. Morto. Círculo. 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 Profundo. Profundo. Mesa. Escritorio. Discar. Discar. Marcar. Diario. 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 Dicionario. Dicionario. Diccionario. Encontro. Fecha. Encontro. Fecha. Filla. Hija. Filla. Hija. Día. 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 Muerto. Mата. Muerto. Círculo. Círculo. Sírculo. Círculo. Círculo. Profundo, 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 mesa, escritorio, mesa, escritorio, discar, marcar, discar, marcar, diário, dicionário, dicionário, morrer, morrer, morir, jantar, cena, sujo, sucio, sujo, sucio, prato, plato, prato, plato, faz, hacer, faz, hacer, cão, perro, cão, perro, boneca, muñeca, boneca, muñeca, dólar, 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 porta, 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 baixa, abaixo, baixa, abaixo, morrer, 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 Morir. Xantar. Xantar. Cena. Sujo. Sujo. Sucio. Prato. Prato. Plato. Faz. Faz. Hacer. Cão. Cão. Perro. Boneca. Boneca. Muñeca. Dólar. 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 Porta. Porta. Puerta. Baixa. Baixa. Abajo. Morrer. Morir. Morrer. Morir. Xantar. Cena. Xantar. Cena. Cena. Sujo. Sujo. Sucio. Sucio. Prato. Plato. Prato. Plato. Faz. Hacer. Faz. Hacer. Cão. 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 Perro. Boneca. Muñeca. Boneca. Muñeca. Dólar. 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 Porta. 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 Baixa. Abajo. Baixa. Abajo. Desenhar. Dibujar. Desenhar. Dibujar. Sonho. Sueño. Sonho. Sueño. Vestir. Vestido. Vestir. Vestido. Caso. 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 Bebida. Beber. 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 Corredor. Sala. Corredor. Sala. Tambor. 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 Seco. 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 Pato. 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 Orelha. Orelha. Oreja. Desenhar. Desenhar. Dibujar. Sonho. Sonho. Vestido. 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 Caso. 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 Bambida. Bambida. Beber. Corredor. Corredor. Sala. Tambor. 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 Seco. 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 Pato. 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 Urelha. Urelha. Oreja. Desenhar. Dibujar. Desenhar. Dibujar. Sonho. Sueño. Sonho. Sueño. Vestir. Vestido. Vestir. Vestido. Caso. 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 Bambida. Beber. Beber. Bebida. Beber. Corredor. Sala. Corredor. Sala. Tambor. 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 Seco. 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 Pato. 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 Urelha. Oreja. Urelha. Oreja. Cedo. Temprano Cedo Temprano Leste Este Leste Este Fácil 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 Comer 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 Ovo Ovo Esvaziar Vácio Esvaziar Vácio Fim Motor Apreciar Desfrutar Desfrutar Apreciar Desfrutar O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Cedo 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 Temprano Leste 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 Este Fácil Fácil Comer 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 Ovo Ovo Esvaziar 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 Vácio Fim 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 Motor 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 Apreciar Apreciar Desfrutar O suficiente 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 Este Leste Este Fácil 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 Comer 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 Ovo Huevo Ovo Esvaziar Vácio Esvaziar Vácio Fim 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 Motor 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 Apreciar Desfrutar Apreciar Desfrutar O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Apagador Apagador Borrador Apagador Borrador Cava Cada Cava Cada Exemplo Ejemplo Ejemplo Exemplo Ejemplo Excelente 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 Excitar 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 Com licença Excusa Com licença Excusa Exercício 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 Olho Ojo Olho Ojo Facto Hecho Facto Hecho Justo Justa Justo Justa Apagador Apagador Borrador Cava 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 Esempel Exemplo Esempel 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 Excelente 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 Excitar 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 Com licença Com licença Excitar Excitar Exercício 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 Olho 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 Facto 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 Hecho Justo 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 Justa Apagador Borrador Apagador Borrador Cava 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 Esempel 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 Excitar. Com licença. Excusa. Exercício. Exercício. Olho. Facto. Justa. Justo. Justa. Velozes. Rápido. Velozes. Rápido. Gordura. Gordo. Gordura. Gordo. Famoso. 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 Poucos. 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 Campo. 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 luta, lucha, luta, lucha, preencher, llenar, preencher, llenar, film, película, film, película, encontrar, 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 bem, multa, bem, multa, velozes, velozes, rápido, gordura, gordura, gordo, famoso, 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 poucos, 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 campo, 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 luta, luta, lucha, preencher, 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 llenar, film, film, película, encontrar, 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 bem, bem, multa, velozes, rápido, velozes, rápido, gordo, gordo, gordura, gordo, famoso, 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 poucos, 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 campo, 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 luta, lucha, lucha, luta, lucha, preencher, llenar, preencher, llenar, film, película, film, película, film, película, film, película, film, película, encontrar, 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 vai, multa, vai, multa, vai, multa, dedo, 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 terminar, 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 fogo, fuego, fogo, fuego, pez, 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 consertar, fijar, Fijar, bandeira, 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 flor, 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 mosca, volar, mosca, volar, segue, seguir, segue, Comida, 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 dedo, 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 terminar, 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 fogo, fogo, Fuego Peixe Peixe Pez Consertar Fijar Bandeira 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 Flor Mosca Volar Segue Seguir Comida 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 Dedo 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 Terminar 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 Fogo Fogo Fuego Fogo Fuego Pes Pez 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 Concertar Fijar Concertar Fijar Bandeira 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 Flor 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 Mosca 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 Volar Tsegue Seguir Tsegue Seguir Comida 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 Idiota Tonto Idiota Tonto Pé Pie Pé Pie Para 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 Esqueço Olvidar, esqueço, olvidar, garfo, tenedor, garfo, tenedor, livre, gratis, livre, gratis, pai, padre, pai, padre, sentir, sensação, sentir, sensação, fresco, 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 de, desde, de, desde, idiota, idiota, idiota. Tonto, pé, 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 para, 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 esqueço, esqueço, olvidar, garfo, garfo, tenedor, livre, livre, gratis, pai, pai, padre, sentir, sentir, sensação, fresco, 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 de, de, desde, idiota, tonto, idiota, tonto, p, 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 para, 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 esqueço, olvidar, esqueço, olvidar, darf, darf, tenedor, darf, darf, tenedor, darf, tenedor, tenedor, livre, gratis, livre, gratis, livre, gratis, pai, padre, pai, padre, pai, padre, sentir, sensação, Sensação Sentir Sensação Fresco 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 De Desde De Desde Frente 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 Fruta 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 Cheio Completo Cheio Completo Jogos Juego Jogos Juego Gentil Amable Gentil Amable Pegue Obtener Pegue Obtener Menina Niña Menina Niña Dar 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 Feliz Alegre Feliz Alegre Luva Guante Luva Guante Frente 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 Fruta Frente Fruta 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 Cheio Cheio Completo Jogos 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 Gentil 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 Amable Pegue Pegue Obtener Menina 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 Niña Dar 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 Feliz 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 Alegre Luva 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 Guante Frente 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 Fruta 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 Cheio Completo Cheio Completo Jogos Juego Jogos Juego Juego Gentil Amable Gentil Amable Pega Obtener Pega Obtener Menina Niña Menina Niña Dar 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 Feliz Alegre Feliz Alegre Alegre Luva Guante Luva Guante Guante Vai Ir Vai Ir Vai Deus 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 Oro 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 Boa Bueno Boa Bueno Avô Abuela Avô Abuela Cinzento Gris Cinzento Gris Ótimo Genial Ótimo Genial Verde 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 Crescer 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 Violão Violão Guitarra Violão Guitarra Violão Vai Vai Ir Deus 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 Oro 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 Boa 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 Avô 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 Abuela Cinzento 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 Gris Ótimo 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 Genial Verde 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 Crescer 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 Violão Violão Guítara Vai Un Ir. Vai. Ir. Deus. Dios. 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 Oro. 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 Boa. Bueno. Boa. Bueno. Avô. Abuela. Avô. Abuela. Cinzento. Gris. Cinzento. Gris. Ótimo. Genial. Ótimo. Genial. Verde. 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 Crescer. 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 Violão. Guitarra. Violão. Guitarra. Cabelo. Pelo. Cabelo. Pelo. Metade. Mitad. Metade. Mitad. Hamburger. Hamborguesa. Hamburger. Hamburguesa. Mão. Mano. Mão. Mão. Mano. Lidar com. Encargar-se de. Lidar com. Encargar-se de. Acontecer. Ocurrir. Acontecer. Ocurrir. Difícil. 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 Mão. Chapéu. Sombrero. Chapeu. Sombrero. Ódio. 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 Cabelo Cabelo Pelo Metade 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 Hamburger 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 Hamborguesa Mão Mão Mano Lidar com Lidar com Encargar-se de Acontecer Acontecer Ocorrer Difícil 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 Chapeu 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 Sombrero Ódio 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 Ill 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 Cabelo Cabelo Pelo Cabelo Pelo Metade Mitad Metade Mitad Hamburger, hamburguesa, 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 mão, mano, mão, mano, lidar com, encargar-se de, lidar com, encargar-se de, acontecer, ocorrer, acontecer, ocorrer, difícil, 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 chapéu, sombrero, chapéu, sombrero, Ódio 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 Ele 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 Cabeça 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 Ouvir 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 Coração 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 Pesado 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 Olá 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 Socorro Ajuda Socorro Ajuda Galinha Gallina Galinha Gallina Aqui 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 Ocultás Esconder Ocultás Esconder Alto 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 Cabeça 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 Ouvir Ouvir Coração 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 Socorro! Ajuda! Galinha! Galinha! Galina! Aqui! 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 Ocultar! Ocultar! Esconder! Alto! Alto! Cabeça! 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 Ouvir! Oir! Ouvir! Oir! Coração! Coração! Corazão! Pesado! 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 Olá! 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 Socorro! Ajuda, socorro, ajuda, galinha, 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 aqui, 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 ocultas, esconder, ocultas, esconder, alto, 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 colina, 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 friaz, vacaciones, friaz, vacaciones, casa, 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 gelo, 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 ilha, isla, ilha, isla, selva, 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 Lago Mapa Manhã Montanha Montanha Colina Colina Friado Vacaciones Casa Casa Gelo Gelo Ilha Isla Selva 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 Lago 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 Mapa 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 Montanha, colina, 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 colina. Friado, vacaciones, friado, vacaciones. Casa, 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 casa. Gelo, 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 gelo. Ilha, isla, ilha, isla. Selva, selva, selva. Selva. Lago. Lago. Mapa. 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 Mapa Manhã 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 Montanha 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 Noite 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 Escritório Oficina Escritório Oficina Laranja Naranja Laranja Naranja Pinho Pino Pinho Pino Chuva Lluvia Chuva Lluvia Questão Pregunta Questão Pregunta Rio 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 Rosa 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 Mar 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 Navío 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 Noite Noite Noche Escritório Escritório Oficina Laranja Naranja Pinho Pino Chuva Chuva Lluvia Questão Questão Pregunta Rio 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 Rosa 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 Mar 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 Navio Navio Enviar Noite 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 Escritório Oficina 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 Laranja Naranja Laranja Naranja Pinho Pinho Pino Pinho Pino Chuva Lluvia Chuva Lluvia Pinho Pepe Pepe Pego Pelo Pepe Quere Pepe Fale Pepe Lluvia でfundas Pocos Podemos Come mar navio enviar prata caminhada excursionismo acertar golpear aguard 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 buraco agujero esperança 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 mangueira 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 cavalo cavallo quente caliente quente caliente hora 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 prata prata caminhada 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 excursionismo acertar 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 golpear aguard 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 sostenere buraco 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 agujero esperança 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 mangueira 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 cavalo 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 quente 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 caliente hora 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 prata 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 caminhada excursionismo caminhada excursionismo acertar golpear acertar golpear aguarde sostenere aguard sostenere buraco agujero buraco agujero esperança 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 mangueira 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 cavalo caballo 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 quente caliente quente caliente hora 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 como 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 sei cien sei cien conform hambriento conform hambriento mate matar pressa 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 machucar herir machucar herir eu 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 pensar 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 cozinha cocina cozinha cozinha cocina joelho rodilla joelho rodilla como 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 sei 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 cien com fome com fome com fome hambriento mate mate matar o e nós os e las estere o ris os você recebe de Pensar. Cozinha. Cozinha. Cocina. Joelho. Joelho. Rodilla. Como. 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 Sei. Cien. Con fome. Ambriento. Con fome. Ambriento. Mat. Matar. Mat. Matar. Presa. Prisa. Presa. Prisa. Machucar. Herir. Machucar. Herir. Eu. 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 Pensar. 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 Cozinha. Cozinha. Cocina. Cozinha. Cocina. Coelho. Rodilla. Coelho. Rodilla. Faca. Cuchillo. Faca. Cuchillo. Batida Golpe Batida Golpe E se Si E se Si Eu vou Enfermo Eu vou Enfermo Em Em Tinta 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 Introduzir 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 Isto Eso Isto Eso Trabalho 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 Junte-se Unir-se Junte-se Unir-se Faca Faca Cuchillo Batida Batida Golpe E se E se E se Si Eu vou Eu vou Eu vou Enfermo En 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 Tinta 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 Mash Tinta Introduzir 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 Isto. Isso. Trabalho. 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 Juntos. Juntos. Unir-se. Faca. Cuchillo. Faca. Cuchillo. Batida. Golpe. Batida. Golpe. E se? Si. E se? Si. Eu vou. Enfermo. Eu vou. Enfermo. En. 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 Tinta. 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 Introduzir. Introducir. Introduzir. Introducir. Isto Isso 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 Trabalho 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 Juntos Unir-se Juntos Unir-se Suco Jugo Suco Jugo Saltar 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 Somente Solo Somente Solo Mantir Mantener Mantir Mantener Mantener Chave Llave Chave Llave Pontapé Patada Pontapé Patada Tipo 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 Rely Numel We Saltar. Saltar. Somente. Somente. Solo. Manter. Manter. Mantener. Chave. Chave. Ponto a pé. Ponto a pé. Patada. Tipo. 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 Rei. 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 Conhecer. Conhecer. Saber. Señora. Señora. Dama. Suco. Jugo. Suco. Jugo. Saltar. 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 Somente. Solo. Somente. Solo. Mantir. Mantener. Mantir. Mantener. Chave. Llave. Chave. Llave. Ponto a pé. Patada. Ponta pé. Patada. Tipo. 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 Rei. 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 Conhecer. Saber. Conhecer. Saber. Señora. Dama. Señora. Dama. Lámpara. 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 Ampla. Grande. Ampla. Grande. Últim. Último. Últim. Último. Rir. Risa. Rir. Risa. Conduzir. Dirigir. Conduzir. Dirigir. Folha. Hoja. Folha. Hoja. Aprender. 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 Sair. Salir. Sair. Salir. Esquerda. Izquierda. 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 Perna. Pierna. Perna. Pierna. Luminaria. Luminaria. Lámpara. Ampla. Ampla. Grande. Últim. Últim. Último. Rir. 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 Conduzir. 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 Dirigir. Folha. Folha. Hoja. Aprender. 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 Sair. Sair. Salir. Esquerda. Esquerda. Izquierda. Perna. Perna. Pierna. Luminaria. Lámpara. Luminaria. Luminaria. Lámpara. Ampla. 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 Grande. Últim. Último. Últim. Último. Rir. 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 Rissa. Conduzir. Dirigir. Conduzir. Dirigir. Folha. Hoja. Folha. Hoja. Aprender. 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 Sair. Sair. Salir. Salir. Sair. Salir. Esquerda. Izquierda. 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 Perna 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 Lição Lecção Lição Lecção Deixei 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 Carta 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 Biblioteca 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 Mentira 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 Lef Ligero Lef Ligero Gostar Me gusta Gostar Me gusta Línea 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 Leão León 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 Lábio 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 Lição 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 Línea Lecção Deixei 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 Carta 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 Biblioteca 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 Mentira 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 Lef Lef Ligero Gostar Gustar Me gusta Línea 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 Tio León Labio 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 lição, lecção, lição, lecção, deixei, deixar, deixei, deixar, carta, 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 biblioteca, 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 mentira, 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 lef, ligero, lef, ligero, gostar, me gusta, gustar, me gusta, línea, 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 león, 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 labio, 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 vista, lista, 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 uso, escucha, uso, escucha, pequeno, 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 viver, 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 longo, largo, longo, largo, veja, mira, veja, mira, perder, 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 muito, mucho, muito, alto, muito, alto, ruidoso, alto, ruidoso, alto, ruidoso, amor, 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 pista, 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 lista, lista, uso, 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 escucha, pequeno, 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 viver, 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 longo, 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 largo, veja, veja, mira, perder, 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 muito, 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 alto, 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 ruidoso, amor, 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 vista, lista, 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 uso, escucha, uso, escucha, pequeno, 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 viver, 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 longo, largo, largo, longo, longo, largo, largo, Veja. Mira. Veja. Mira. Perderes. Perder. Perderes. Perder. Muito. 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 Alto. Ruidoso. Alto. Ruidoso. Amor. 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 Baixo. Bajo. Baixo. Bajo. Por sorte. Suerte. Por sorte. Suerte. Almoço. Almuerzo. Almoço. Almuerzo. Louco. Enojado. Louco. Enojado. Enviar. Correo. Enviar. Correo. Faço. Hacer. Faço. Hacer. Homem. Homem. Hombre. Muitos. Muchos. Muitos. Muchos. Março. Marzo. Março. Marzo. Mercado. 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 Baixo. 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 Por sorte. Por sorte. Almoço. Suerte. Almoço. 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 Faço. Faço. Hacer. Homem. Homem. Hombre. Muitos. Muitos. Muchos. Março. 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 Mercado. 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 Baixo. Bajo. Baixo. Bajo. Por sorte. Suerte. Por sorte. Suerte. Almoço. Almuerzo. Almoço. Almuerzo. Louco. Enojado. Louco. Enojado. Enviado. Correio. Correio. Enviar. Correio. 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 Faço. Hacer. Faço. Hacer. Homem. Hombre. Homem. Hombre. Fludo. Muitos. 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 Muchos. Março. 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 Mercado. Mercado. Mercado Mercado Casar Caçar 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 Importam Importar Importam Importar Maio 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 Carne 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 Refeição Comida Refeição Comida Conhecer Reunirse Conhecer Reunirse Melão 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 Metro 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 Maio Medio Maio Medio Leite 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 Casar Caçar 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 Importam Importam Importar Maio 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 Carne 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 Refeição 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 Comida Conhecer Conhecer Reunirse Melão Mela Melão ского Mela Melão Mela Mulão Mela Mela Melão Metro Metro Mela 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 Medio. Leite. 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 Casar. 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 Importam. Importar. Importam. Importar. Maio. 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 Carne. 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 Refeição. Comida. Refeição. Comida. Conhecer. Reunirse. Conhecer. Reunirse. Melão. 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 Metro. 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 Maio. Medio. Maio. Leite Milhão Minuto Espejo Espelho Espejo Senhorita Perder Senhorita Perder Modelo 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 Dinheiro 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 Macaco Mono Mês 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 Lua Luna Lua Luna Mãe Madre Mãe Madre Milhão 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 Minuto 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 Espalho 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 Espejo Senhorita 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 Perder Modelo 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 Dinheiro 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 Macro Neu De érer Madre Milhão Millão Milhão Millón Minuto 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 Espelho 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 Senhorita Perder. Senhorita. Perder. Modelo. 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 Dinheiro. 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 Macaco. Mono. Macaco. Mono. Mês. 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 Lua. Luna. Lua. Luna. Mãe. Madre. Mãe. Madre. Boca. 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 Mover. Movimiento. Mover. Movimiento. Muito de. Mucho. Muito de. Mucho. Para dentro. Dentro. Para dentro. Dentro. Música. 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 Dev. 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 Nom. Nom. Nombre. Nom. Nom. Nombre. Limitar. Estrecho Limitar Estrecho Pescoço Cuello Pescoço Cuello Precisar Necesitar Precisar Necesitar Boca 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 Mover Mover Movimento Muito de Muito de Mucho Para dentro Para dentro Dentro Música 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 Def Def Debe Nom Nom Nombre Limitar Limitar Estrecho Estrecho Pescoço 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 Cuello Precisar Precisar Necesitar Boca Mover Movimento Muito de Muito de Para dentro Para dentro Música Deve Deve Nome Nombre Limitar Estrecho Limitar Estrecho Pescoço Cuello Pescoço Cuello Precisar Necesitar Precisar Necesitar Nunca 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 Novo 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 Noticia Noticias Noticia Noticias Próximo 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 Siguiente Banulho Ruido Banulho Ruido Nariz 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 Nota 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 Agora 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 Número 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 Enfermeira Enfermera Nunca Nunca Número Nunca Número 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 Próximo. Siguiente. Barnulho. Barnulho. Ruído. Nariz. 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 Nota. 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 Agora. 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 Número. 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 Enfermeira. 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 Nunca. 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 Novo. Nuevo. Novo. Nuevo. Noticia. Noticias. Noticia. Noticias. Próximo. Siguiente. Próximo. Siguiente. Barnulho. Ruido. Barnulho. Ruido. Nariz. 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 Nota. 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 Agora. Ahora. Agora. Ahora. Número. 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 enfermeira 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 fora apagado fora apagado óleo petróleo óleo petróleo velho antigo velho antigo me ves una vez me ves una vez só solamente só solamente abrir abierto abrir abierto fora afuera página 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 pintura pintar pintura pintar pintar par 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 fora 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 apagado óleo 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 agano antigo antigo me ves me ves Uma vez Só Só Solamente Abrir Abrir Abierto Fora Fora Afuera Página 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 Pintura Pintura Pintar Par 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 Fora Apagado Fora Apagado Óleo Petróleo Óleo Petróleo Petróleo Velho Antiguo Velho Antiguo Me dês Una vez Me dês Una vez Só 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 Solamente Só Solamente Abrir Abierto Abrir Abierto Abrir Abierto Página 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 Pintura 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 Pintar Par 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 Calça Pantalones Calça Pantalones Papel 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 Perdão 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 Parque 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 Festa Festa. Partido. Festa. Partido. Passar. 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 Pegar. Paga. Paga. Paz. Paz. Pera. Pera Caneta Bolígrafo Calça Pantalones Papel Perdão Parque Parque Festa Partido Passar Passar Pegar Pegar Paga Paz 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 Pera 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 Caneta Caneta Bolígrafo Calça Pantalones Calça Pantalones Papel 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 Perdão 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 Parque 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 Festa Partido Festa Partido Partido Passar 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 Pegar Paga Pegar Paga Paz 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 Pera 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 Caneta Bolígrafo Caneta Bolígrafo Lápis 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 Pessoas Gente Pessoas Gente Escolher Recoger Escolher Recoger Cenario Imagen Cenario Imagen Peça Trozo Peça Trozo Porco Cerdo Porco Cerdo Piloto 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 Pin Alfiler Pin Alfiler Rosa Rosado Rosa Rosado Tuvo Tubo 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 Lápis Lápis Lapis Lapis Pessoas 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 Gente Escolher, escolher, recoger, cenário, cenário, imagen, peça, peça, trozo, porco, porco, cerdo, piloto, 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 pin, pin, alfiler, rosa, rosa, rosado, tubo, tubo, lápis, 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 pessoas, gente, pessoas, gente, escolher, recoger, escolher, recoger, cenário, imagem, cenário, imagem, peça, trozo, peça, trozo, porco, cerdo, porco, cerdo, piloto, 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 pin, alfiler, pin, alfiler, rosa, rosado, rosa, rosado, tubo, 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 lugar, colocar, lugar, lugar, colocar, lugar, avião, 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 plantar, 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 Toque, jogar, toque, jogar, prazer, placer, prazer, placer, bolso, bolsillo, bolso, bolsillo, ponto, 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 ponto. Polícia, policia, 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 piscina, 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 pop, pobre, pop, pobre, lugar, colocar, lugar, colocar. Lugar, avião, 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 plantar, 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 toque, toque. Lugar, prazer, prazer, placer, bolso, bolso, bolsillo, ponto, 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 polícia, piscina, 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 Polícia Polícia Piscina Piscina Pobre Pobre Lugar 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 Colocar Lugar Avião 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 Plantar Planta Plantar Planta Toque Rugar Toque Rugar Prazer Placer Prazer Placer Bolso Bolsillo Bolso Bolsillo Ponto Punto 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 Polícia 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 Piscina 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 Pobre 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 enviar, postar, enviar, batata, patata, batata, patata, prática, 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 presente, 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 bonita, 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 impressão, 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 problema, 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 puxar, alar, puxar, jalar, empujar, 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 o, 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 postar, postar, enviar, batata, batata, patata, prática, 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 present, presente, presente, bonita, bonita, Bonita Impressão 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 Problema 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 Puxar Puxar Alar Empujar 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 O O O Puxar Enviar Puxar Enviar Batata Patata Prática 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 Presente 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 Bonita 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 Impressão 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 Problema 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 Puxar Alar Puxar Alar Empurrar Empujar 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 O O O O Culcar Poner Culcar Poner Reinha Reina Reinha Reina Rápido 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 Quieto Tranquilo Quieto Tranquilo Arcoiris 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 Ler 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 Pronto Listo Pronto Listo Registro Gravar Registro Gravar Vermelho Vermelho Rojo Vermelho Rojo Lembrar Recuerda Lembrar Recuerda Colocar Colocar Poner Rainha Rainha Reina Rápido 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 Verde Viris Ler 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 Pronto 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 Listo Rápido Registro 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 Rápido Reina Gravar Vermelho Rojo Lembrar Recuerda Colocar Poner Poner Rainha Reina Rápido 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 Quieto Tranquilo Quieto Tranquilo Arcoiris 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 Ler 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 Pronto Listo Pronto Listo Registro 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 Do De Repetir 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 Descançar Descanso Descançar Descanso Restaurante 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 Retorna Regresso. Retorna. Regresso. Fita. Cinta. Fita. Cinta. Arroz. 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 Rico. 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 Passeio. 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 Certo. Correto. Certo. Correto. Do. Do. De. Repetir. 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 Descansar. Descanso. Descanso. Restaurante. 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 Retorna. Retorna. Regresso. Cinta. Cinta. Arroz. Arroz. Rico. Rico. Passeio. 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 Certo. 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 Correto. Do. De. Do. De. Repetir. 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 Descanso. 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 restaurante, 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 retorna, regreso, retorna, regreso, fita, cinta, cinta, arroz, 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 rico, 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 passeio, 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 certo, correcto, certo, correcto, anel, anillo, anel, anillo, estrada, la carretera, estrada, la carretera, fruguete, 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 coete, pista, rodar, pista, rodar, norte, 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 cobertura, techo, cobertura, techo, sala, habitación, sala, habitación, volta, redondo, volta, redondo, regla, 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 frecuentemente, a menudo, frequentemente, a menudo, anel, anel, anillo, estrada, estrada, la carretera, fruguete, 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 coete, pista, 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 rodar, norte, 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 cobertura, 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 techo, sala, 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 habitación, volta, volta, redondo, regla, regla, frecuentemente, frecuentemente, a menudo, anel, anillo, anel, anillo, anillo, estrada, la carretera, estrada, la carretera, estrada, la carretera, fruguete, coete, fruguete, coete, coete, pista, rodar, pista, rodar, norte, 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 cobertura, techo, cobertura, techo, sala, habitación, sala, habitación, sala, habitación, volta, redondo, volta, redondo, regla, 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 frecuentemente, a menudo, frecuentemente, a menudo, cobertura, cobertura, corretura, cobertura, 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 corretura, correr, corretura, cobertura, 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 Sal, 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 salada, ensalada, salada, ensalada, mesmo, mismo, mesmo, mesmo, araia, arena, araia, arena, dizer, 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 escola, colegio, escola, colegio, corre, corre, correr, triste, triste, seguro, 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 de otros, de otros, otro, sal, 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 salada, salada, ensalada, mesmo, 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 araia, araia, arena, dizer, 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 escola, escola, colegio, corre, 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 triste, 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 seguro, 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 de otros, otro, 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 de otros, otro, de otros, otro, de otros, otro, de otros, otro, otro, sal, 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 ensalada salada ensalada mesmo 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 areia arena areia arena dizer decir dizer escola colegio escola colegio ponto puntuación ponto puntuación temporada 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 assento 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 vejo ver vejo ver vender 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 mandar enviar 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 bastão palo bastão palo pedra 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 conjunto 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 doente enfermos doente enfermos ponto ponto punto puntuación temporada 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 assento 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 vejo vejo ver ver vender 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 mandar mandar enviar bastão bastão palo pedra 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 conjunto 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 doente doente enfermos enfermos ponto puntuación ponto puntuación temporada 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 assento 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 vejo 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 ver vender 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 mandar enviar mandar enviar bastão bastão palo bastão palo pedra 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 enfermos ela ella ella cantar canta cantar canta sentar 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 ovelha oveja 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 folha hoja folha hoja camisa 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 sapato 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 tiro tiro disparo tiro disparo fazer compras tienda fazer compras tienda deslizar diapositiva deslizar diapositiva ela 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 cantar 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 canta sentar 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 ovelha 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 oveja folha 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 porra camisa 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 sapato 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 tiro tiro disparo disparo fazer compras fazer compras fazer compras tienda deslizar 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 diapositiva diapositiva ela 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 cantar canta cantar canta sentar ovos sentar 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 ovelha oveja 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 folha porra folha polha polha porra camisa 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 Sapato Zapato Sapato Zapato Tiro Disparo Tiro Disparo Fazer compras Tienda Fazer compras Tienda Deslizar Diapositiva Deslizar Diapositiva Ombro 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 Serviço Servicio 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 Gritar 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 Exposição Espectáculo Exposição Espectáculo Chever Chever Ducha Chever Ducha Fechar Cerrar Fechar Cerrar Lado 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 Placa Firmar Placa Firmar Senhor 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 Irmã Hermana Irmã Hermana Hombro 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 Serviço Serviço Servicio Gritar 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 Exposição 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 Espectáculo Cheveiro Cheveiro Ducha Fechar Fechar Cerrar Lado 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 Placa Placa Firmar Senhor 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 Irmã 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 Hermana Hermana Hombro 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 Serviço 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 Gritar 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 Exposição Esposição Espectáculo Cheveiro Ducha Cheveiro Ducha Fechar Cerrar Fechar Cerrar Lado 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 Placa Firmar Placa Firmar Señor 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 Irmán Hermana Irmán Hermana Tamanho 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 Seu Cielo Seu Cielo Neve Nieve 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 Espaço Espacio 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 Tempestade Tormenta Tempestade Tormenta Verão Verano Verão Verano Test Prueba Test Prueba Cidade Pueblo Cidade Pueblo Tulipa Tulipan Tulipa Tulipan Vegetal 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 Tamanho 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 Seu Seu Cielo Neve Neve Nieve Espaço Espaço Tempestade 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 Tormenta Verão 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 Verano Teste 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 Prueba Pueba Cidade Cidade Pueblo Tulipa 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 Tulipan Vegetal 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 Tamanho 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 Seu Cielo Seu Cielo Cielo Neve Nieve 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 Espaço Espacio Espaço Espacio Tempestade Tormenta Tempestade Tormenta Verão 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 Teste Prueba Teste Prueba Cidade Pueblo Cidade Pueblo Tulipa Tulipan Tulipa Tulipan Vegetal 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 Guerra 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 Genela Ventana Genela Ventana Inverno Invierno Inverno Invierno Amarelo Amarillo Amarelo Amarillo Vela 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 Patim Patinar Patim Patinar Saia Falda Saia Falda Dormir 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 Lento 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 Cheiro Oler Cheiro Oler Oler Guerra Espera É Lento Lento Inverno Amarelo Amarelo Amarillo Vela 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 Patim Patim Patinar Saia Saia Falda Dormir Dormir Lento 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 Cheiro Cheiro Oler Guerra 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 Genela Ventana Genela Ventana Inverno 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 Amarelo Amarelo Amarillo Amarelo Amarillo Vela 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 Patim Patinar Patim Saia Saia Falda Saia Falda Dormir 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 Lento 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 Cheiro Oler Cheiro Oler Sorriso Sonreir Sorriso Sonreir Fumaça Fumar Fumaça Fumar Assim Así que Assim Así que Sibonete Jabón Sibonete Jabón Futebol Fútbol 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 Maia Calcetín Maia Calcetín Suave 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 Alguns Algunos 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 Filho Hijo Filho Hijo Death Debera Death Debera Sorriso, sorriso. Sonreir. Fumaça, fumaça. Fumar. Assim, assim. Assim que. Sebonete, sebonete. Jabón. Futebol, futebol. Fútbol. Maya, maya. Calcetín. Suave, suave. Suave. Alguns. Algunos. Algunos. Filho. Filho. Hijo. Deve. 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 Sorriso. Sonreir. Sorriso. Sonreir. Fumaça. Fumar. Fumaça. Fumar. assim. 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 Assim que. Sibonete. Rabón. Sibonete. Rabón. Futebol. 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 Meia. Calcetín, maia, calcetín, suave, 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 alguns, 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 filho, hijo, filho, hijo, deve, deverá, deve, deverá, forma, 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 em breve, pronto, em breve, pronto, desculpa, lo siento, desculpa, lo siento, son, sonar, son, sonar, sopa, 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 sul, sur, sul, sur, falar, hablar, falar, hablar, rapidez, velocidade, rapidez, velocidade, sul, trar, deletrear, sul, trar, deletrear, gastar, 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 forma, 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 em breve, em breve, pronto, desculpa, desculpa, lo siento, son, son, sonar, sopa, 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 sul, sul, sur, falar, 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 hablar, rapidez, rapidez, velocidade, sol, 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 sol Em breve. Pronto. Desculpa. Lo siento. Sonar. Sopa. Sul. Sur. Falar. Hablar. Rapidez. Velocidad. Sultrar. Deletrear. Sultrar. Deletrear. Gastar. Gastar. Culler. Cuchara. Culler. Cuchara. Esporte. Deporte. Esporte. Deporte. Primavera. 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 Quadrado. 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 carimbo, sello, par, detener, par, detener, estrela, estrella, estrela, estrella, começar, comienzo, comienzo, estação, estación, estación, fique, permanecer, fique, permanecer, colher, colher, cuchara, esporte, esporte, deporte, primavera, 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 quadrado, 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 carimbo, carimbo, sello, par, par, detener, estrela, estrela, estrella, começar, começar, comienzo, estação, estação, estación, fique, fique, permanecer, colher, cuchara, colher, cuchara, esporte, deporte, esporte, deporte, primavera, 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 quadrado, 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 carimbo, sello, carimbo, sello, Par, detener, par, detener, estrela, 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 começar, comienzo, comienzo, estação, estação, estación, fique, permanecer, fique, permanecer, vapor, 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 negrau, passo, negrau, passo, loja, almacenar, loja, almacenar, história, 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 fogão, estufa, fogão, estufa, em linha Rita, derecho, em linha Rita, derecho, extraño, 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 morango, fresa, morango, fresa, rua, calle, rua, calle, greve, huelga, greve, huelga, vapor, 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 negrau, 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 passo, loja, loja, almacenar, história, 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 fogão, 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 estufa, em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, derecho, estranho, 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 extraño, morango, 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 fresa, rua, 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 calle, greve, greve, Huelga, vapor, 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 negrau, passo, negrau, passo, loja, almacenar, loja, almacenar, história, 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 fogão, estufa, fogão, estufa, fogão, estufa, em linha Rita, em linha Rita, Derecho Extraño 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 Murango Fresa Murango Fresa Rua Calle Rua Calle Greve Huelga Greve Huelga Forte Fuerte Fuerte Aluna Estudiante Aluna Estudiante Estud Estudiar Estud Estudiar Estúpido 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 Meteor Subterráneo Meteor Subterráneo Azúcar 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 Dom 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 Supermercado 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 Cea Cena Acord黑 noticed Subterráneo Supterráneo We both forte forte aluna aluna estudiante estude estude estudiar estúpido 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 metrô metrô subterráneo açúcar açúcar azúcar dom 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 supermercado 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 ceia ceia cena sorpresa 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 forte 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 aluna aluna estudiante aluna estudiante estud estudiar estud estudiar estúpido 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 metrô subterráneo metrô subterráneo azúcar 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 dom 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 supermercado 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 Ceia, cena, ceia, cena Surpresa, 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 surpresa Suéter, 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 suéter Dos, dulce, dos, dulce Nadar, balanço, oscilación Interruptor, cambiar Conversa, hablar Alta, alto, alta, alto Gusto, gusto, gusto Chá, té, chá, té Ensinar, ensinar, ensinar Ensinar, ensinar Suéter, suéter Suéter, dos, dos Dulce, nadar, nadar 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 Balanço Balanço Oscilación Interruptor Interruptor Cambiar Conversa 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 Hablar Alta 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 Alto Gosto 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 Chá Regener Te Ensinar Ensinar Enseñar Suéter 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 Dos Dulce Dos Dulce Nadar 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 Balanço Oscilación Balanço Oscilación Interruptor Cambiar Interruptor Cambiar Conversa Hablar Conversa Hablar Alta Alto Alta Alto Alto Gusto 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 Enseñar Ensinar Enseñar Equipo 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 Telefón Teléfono Telefón Telefono Viajem Viaje 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 Televisión 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 Templo 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 Ténis 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 Templo 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 Naquela. Esse. Naquela. Esse. Grosso. 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 Equipe. Equipe. Equipo. Tulfão. Tulfão. Teléfono. Viagem. Viagem. Viaje. Televisão. 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 Templo. 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 Tênis. 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 Do que? Do que? Que? Obrigado. Obrigado. Gracias. Naquela. 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 Esse. Grosso. 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 Equipe. Equipo. Equipe. Equipo. Tulfón. Teléfono. Tulfón. Teléfono. Viaje. 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 Televisão. Televisión. Televisão. Televisión. Templo. Templo 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 Tênis 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 Do que? Que? Do que? Que? Obrigado Gracias Obrigado Gracias Naquela S Naquela S Grosso 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 Fino Delgado Fino Delgado Coisa Cosa Coisa Cosa Con sed Sediento Con sed Sediento Lançar Lanfar 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 Blitz Boleto 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 Gravata Corbata Gravata Corbata Tigre 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 Até 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 Que Até Hasta Que Tempo Hora Tempo Hora Cansado 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 Fino Delgado Coisa 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 Con sed Con sed Sediento Lançar 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 Lanfar Lanfar Bilhetes 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 Boleto Boleto Gravata 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 Corbata Tigre 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 Até 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 Tempo Tempo Hora Cansado 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 Finum Finum Delgado Finum Delgado Cosa 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 Consid Sediento Consid Sediento Sediento Lançar Lanfar Lançar Lanfar Bilhete Boleto Bilhete Boleto Gravata Corbata Gravata Corbata Tigre 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 Até 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 Tempo Hora Tempo Hora Cansado 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 Hoje Oi Hoje Hoje Juntos 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 Tomate 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 Também 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 Diente 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 Topo Parte superior Topo Parte superior Tocar Toque Toque Brinquedo Juguete Brinquedo Juguete Trem Entrenar Trem Entrenar Árvora Árvore Árvore Hoje Hoje Oi Juntos 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 Tomate Tomate Também 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 Dientes Dientes Diente Topo Topo Parte superior Tocar Tocar Toque Brinquedo 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 Juguete Trem Trem Entrenar Árvora 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 Árvore Hoje Não Hoje 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 Hoy Hoje Juntos 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 Tome Tomaz 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 Também 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 Diente 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 Topo Parte superior Topo Parte superior Tocar Toque Tocar Toque Brinquedo Juguete Brinquedo Juguete Tren Entrenar Tren Entrenar Árvore Árbol Árvore Árbol Caminhão 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 Experimentar Tratar Experimentar Tratar Virar Giro Virar Giro Duas vezes Dos veces Duas vezes Dos veces Guarda-chuva Paraaguas Guarda-chuva Paraaguas Tio 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 Debaixo Debajo 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 Compreendo Entender Compreendo Entender Acima Arriba Acima Arriba Usar Utilizar Usar Utilizar Caminhão 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 Experimentar Experimentar Tratar Tratar Virar 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 Girar Duas vezes Duas vezes Duas vezes Dos veces Guarda-chuva Guarda-chuva Paraaguas Paraaguas Tio 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 Debaixo 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 Debajo Compreendo 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 Entender Entender Acima 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 Arriba Usar 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 Utilizar Caminhão 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 Tratar Tratar Experimentar Tratar Virar Girar 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 Duas vezes Dos veces Duas vezes Dos veces Guarda-chuva Paraaguas Paraaguas Guarda-chuva Paraaguas Tio 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 Debaixo Debajo 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 Compreendo Entender Entender Compreendo Entender Acima Arriba Acima Arriba Usar Utilizar Usar Utilizar Período Férias Vacaciones Período Férias Vacaciones Vídeo 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 Aldeia Pueblo Aldeia Pueblo Visita Visitar Visita Visitar Violino 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 Esperar Espere Esperar Espere Despertar 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 Caminhar Caminar Caminar Pared 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 Quer Querer Quer Querer Período de Férias Período de Férias Vacaciones Vídeo 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 Aldeia 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 Pueblo Visita Visita Visitar Violino 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 Esparar Esperar Esperar Espere Despertar 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 Caminhar Caminar Caminhar desconfinido Caminar Parir Parir Pared Quer Querer Parir de ferias Vacaciones Parir de ferias Vacaciones Vídeo 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 Aldeia Pueblo Aldeia Pueblo Visita Visitar Visita Visitar Violino 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 Esperar Espere Esperar Espere Despertar 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 Quer, querer, quer, querer, caloroso, calentar, caloroso, calentar, lavar, 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 desperdício, residuos, ver, reloj, ver, reloj, agua, 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 caminho, camino, 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 nós, nosotros, nós, nosotros, fraco, débiles, fraco, débiles, vestir, 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 clima, 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 caloroso, caloroso, calentar, lavar, 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 desperdício, desperdício, residuos, ver, ver, reloj, agua, 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 camino, 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 nos, nos, nosotros, fraco, fraco, débiles, vestem, vestem, vestir, clima, 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 caloroso, calentar, caloroso, calentar, lavar, 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 desperdicio, desperdicio, residuos, desperdicio, residuos, desperdicio, residuos, ver, ver, reloj, ver, reloj, ver, reloj, agua, 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 caminho, 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 caminho nós, 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 nós fraco, débiles, fraco, débiles Vestem, vestir, vestem, vestir Clima, 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 clima Semana, semana, semana Semana, bem-vinda 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 Oeste 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 Molhado Mojado Molhado Mojado Mil 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 Que 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 Leva Tomar Leva Tomar Quando 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 Onze Donde Onze Donde Qual 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 Semana 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 Bem-vinda 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 Oeste 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 Molhado Molhado Mojado Mil 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 Que 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 Leva Leva Tomar Quando 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 Onze 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 Donde Qual 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 Semana 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 Bem-vinda 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 Bem-vindo Oeste 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 Molhado Mojado Molhado Mojado Mojado Mil, 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 que, 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 leva, tomar, leva, tomar, quando, 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 onde, 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 qual, 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 branco, 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 contar quem 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 por quê por quê por quê por quê largo amplio largo amplio ganhar 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 ganar vento 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 então 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 lá lá aí eles 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 branco 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 contar 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 quem 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 por quê por quê por quê por quê largo largo amplio ganhar 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 ganar vento 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 aí eles 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 branco 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 vento 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 então 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 lá, aí, lá, aí eles, 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 eles amanhã, mañana, amanhã mañana, asa, a lá, asa a lá, com, 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 com mulher, mulher, mulher maravilla, perguntarse maravilla, perguntarse madeira, madeira madeira, madeira palavra, palavra palavra, palavra trabalhos, trabalho trabalhos, trabalho mundo, mundo mundo, mundo escrever, escrever escrever, escrever amanhã, amanhã mañana, asa, asa a lá, com, com, com com, 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 com mulheres, mulheres mulher, maravilla, maravilla perguntarse madeira 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 palavra palavra, palavra 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 trabalhos, trabalhos trabalhos mundo 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 escrever 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 escribir amanhã mañana amanhã amanhã mañana asa a lá a lá asa a lá con 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 mulher mujer mulher mulher maravilla perguntarse maravilla perguntarse mandeira madeira 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 palavra 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 Palavra, Palavra Trabajos, Trabajos, Trabajo, Mundo, Mundo, Mundo Escreveres 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Errado Incorrecto Errado Incorrecto Você Você Jovem 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 Ano 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 Sim Si Si Ontem Ayer Ontem Ayer Ainda Todavia Ainda Todavia Posso 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 Puede Doces Caramelo Doces Caramelo Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Errado 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 Incorrecto Você 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 Jovem 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 Ano 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 Sim Assim Si Ontem Ontem Ayer Ainda Todavia Posso Posso Puede Dós Dós Caramelo Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Errado Incorrecto Errado Incorrecto Você Tu Você Tu Jovem 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 Ano 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 Sim Si 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 Ontem Ayer Ontem Ayer Ainda Todavia 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 Posso Puede Posso Puede Dos Caramelo Dos Caramelo 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 Capão As